Bora! Bora! To gravando, então tem que ganhar isso aqui, mano Vamos embora Salve, salve, meu rapaziado do canal do Antony Só que a gente começou a gravar né Nos... presente passados, a gente tava humilhando os cara É verdade, Beox? Verdade, verdade. Só que não, a gente tava perdendo tudo. A gente tava só mais confiante que a gente ganha esse aqui, mas... Verdade, foda. Tava brilhando os caras só porque nós começou a gravar e os caras... Acontece isso. Não aguento, não aguento poder dar gravação. Não aguento. Olha isso, acertei nenhum... Ah, acertei três. Tá pronta? Mete chum, mete chum, mete chum, mete chum. Vou matar onde tu tava de novo. Onde que tu tava aí. Hã? Ali onde tu tava, onde que tu saiu da fumaça. Cadê o alvo no lugar? Ali! Ali! Vai, defu, 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 defu! Uhu! Deu as horas pro cara aparecer, velho. Ih, não deu. Deu sim, deu um. Deu, 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 pô. Deu sim. Deu sim. Deu sim. Deu sim. Deu sim. Deu sim. Ai, 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 ai. Tem um fora, eu acho. Fora, fora. 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 Vai ter carro. Confia, papai. Nunca passei... De novo, de novo, de novo, de novo. A minha das. A minha das. Quase que não é. A minha das. Essa parte. Caralho. Caralho. Posso ficar na base? O cara vem ver, vem ver. Ah, mas não consegui ver. Como ele tava? Pareceu um sapo. Tu tá gravando? Pareceu um sapo, velho. Sabe até as mina que rebolam tudo feio? Poxa, ele tá plantando pra lá. Boa. Não é isso, H.E. Mais. Nunca chequei. Mano, o cara tá parecendo um sapo, velho. Ali, tipo... Agachadinho, assim, com o bumbum pra cima, velho. Pensei que eu ia morrer isso aqui, mano. Se eu tivesse com uma arma melhor, ele matava. O cara é que morre feio, velho. Quando eu morrer, eu não quero morrer feio assim não, velho. Quero morrer bonitinho. Aí compre você. O meu deve tá aí fora. Não. Não. Quê? Sim, sim, sim. Foda, tá? Foda. Uhuuu! Só porque começou a gravar, né mano? Tem que mostrar minhas habilidades, né? Que não tem, né? Ouuu! Será que eu te doa pra alguma coisa? Só vá. Eu também mandei um pato. Oh! Valeu, valeu! Seja boa! Olha a pose! Olha o flash! Nossa Mano, vou ficar na base Parabéns, pessoal Obrigado, olha pra mim, Antony É Duvido matar os dois então? Beleza Ficarei na base, senhores É, eu vou matar os dois, ó É É É É É, então, né Só pra dar jogo, né Antes eu te falei, só pra dar jogo É Porque, né Toda seguida no lugar Não dá graça Complicado Nossa situação Complicado, velho Complicado, beleza Parabéns, parabéns Ih Ih Tá me meter dentro Ou não Puxa, puxa Nossa Que desgraça que eu fiz ali, velho Troquei arma Sabe Sabe, pra girar a W Tipo assim, ó Pra girar ela Ah, W E clipei pra girar Um Cara Tá muito minado Esse Arrmado dentro do Bomb Ah, peguei 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 hinten dentro 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 Deixa eu contar outro cara, não sei não sei Tá muito minhado. Ganhamos. Boa, miséria, doido. Eita. Mano, esse aqui chorou. Eu quero que era forte, forte. Esse aqui chorou, velho. Jesus. Fazer metade que alguma vez a maioria dava certo. Ah, vou fazer uma tática que dava certo também. Que é a molotovar. Beleza. Nossa, beleza. O porra. É, o nosso, nenhum dos dois deu certo. Eita, de graça. Pega a mecote mesmo. É, é muito mais fácil matar. Tempo de arma. Como é que vai estar aí, terra? É, vai estar terra. O que é aí? Tá aí, pra onde é, tá aí? Tá aí. Eu vou pra aí, mãe. O M4? O M4 na K. Meu bem. Não, a K não. Mas um tem M4. Ah, é verdade. É verdade. Forte. Acho que não ganhei. Pegou a AK, pegou a AK. Da terra ou bomba. Forte, forte. Forte, forte, forte. Nossa, nossa, essa aqui é o dele, velho. Forte, velho. Não, os caras não vão ganhar, velho. Os caras estão na expectativa. Que eles vão ganhar. Porém, não irão. Toma aí. Forte. Que roxo. Beleza, beleza. Forte. Nice. Mano, eu falei que nós iríamos ganhar, velho. GG. Falei, mano. Quando o pessoal começa a ganhar, cara. É então. É isso.